Sou crente, tô vivendo Tem gente que não é Tá morrendo sofrente Sou do céu Tem gente que não é e vai No balaléu Sou crente, tô vivendo Tem gente que não é Tá morrendo sofrente Sou do céu Tem gente que não é e vai No balaléu Eu sou crente, mas sou feliz É o que eu sempre quis Não importa o que a galera Vai falar de mim Eu só fico na minha Não tô nem aí O que importa é o testemunho Que eu sempre dou Sou alegre, constante, feliz Sou seguro e maduro E na igreja Eu sou como cura Sou crente, tô vivendo Tem gente que não é Tá morrendo sofrente Sou do céu Tem gente que não é e vai No balaléu Sou crente, tô vivendo Tem gente que não é Tá morrendo sofrente Sou do céu Tem gente que não é e vai No balaléu Eu sou crente, mas sou feliz É o que eu sempre quis Não importa o que a galera Vai falar de mim Eu só fico na minha Não tô nem aí O que importa é o testemunho É o que eu sempre dou Sou alegre, constante, feliz Sou seguro e maduro E na igreja Eu sou fogo Sou crente, tô vivendo Tem gente que não é Tá morrendo sofrente Sou do céu Tem gente que não é e vai Pro balaléu Sou crente, tô vivendo Tem gente que não é Tá morrendo sofrente Sou do céu Tem gente que não é e vai Pro balaléu Sou crente, sou do céu Tem gente que não é e vai O que é isso?